MÚSICA Pessoal, tudo fixe? Fiquei mortel Estou aqui, são 4 minutos para as 8 Como vocês sabem, estou de zona fecha às 8 Vim aqui assim correr, pá Tinha que vos mostrar isto Cabadinho de chegar do fundo do sedouro Do fundo do sedouro Ou seja Não está ainda pronta para vocês comprar A final da caixinha de atrás está aqui Traz os manuais aí E cá dentro o mais importante Era lá, era lá Que eu já vos vou mostrar como deve ser Então O que é que este menino traz? Que isto vem Traz a reconheção É assim Aronsides Só um minuto As aronsides Um rã 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 O Um rã Um rã Um rã Um rã Um rã E clavo por aqui Pra vocês verem Pessoal O que vocês acham? Vem Vem Vem? Estão a ver? Espetáculo Vem que... Puta porrada Pai, o sistema de peso É muito fixe Só um bocadinho que eu vou postar aqui Já agora Como é que ela trabalha Pessoal vê também Aqui Vem que o fiche está a mimir Vem que um compartimento assim um bocado pequeno Vou pôr aqui uma grande Era a que estava aqui à mão Pra vos mostrar Então Então Ela se está em safe É assim que está na mão É assim que está na mão Vem sincero O que é que acha? Está fixe? Não? Não gostava? Pá Eu adorei Já sabe Alguma coisa In a short zone Onde o Airsoft acontece Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti